A Universidade Sénior Elbicastrã se iniciou o ano letivo com uma sessão solene e a oração de sapiência proferida pelo professor doutor Walter Lamos. Na intervenção assinalou as grandes desigualdades porque diferença e desigualdade não são a mesma coisa no que toca aos direitos e às oportunidades. A diferença é uma coisa natural. Nós nascemos todos diferentes e o mundo e a natureza assentam na diferença. Mas a desigualdade é uma coisa construída pelos homens porque a desigualdade tem a ver com direitos. E daí os direitos são alguma coisa que as sociedades criam. Quando nascemos temos os direitos que nos concedem e portanto podem nos conceder ou não direitos e durante a nossa vida. E isso é que cria desigualdade. Se tivermos todos os mesmos direitos temos menos desigualdade. Se tivermos direitos diferentes temos mais desigualdade. No fundo é um bocadinho a mensagem que eu quis aqui passar hoje, depois exemplificando, tentando de uma forma mais aprofundada, tentando exemplificar as consequências desses princípios para a análise da política pública, para a análise das situações, designadamente do rendimento, das consequências, das realidades das desigualdades de rendimento em Portugal, em outros países e das consequências que isso também traz para a sociedade. O Salve hoje é uma aposta ganhadora, é uma aposta que todos já percebemos, que veio transformar a nossa cidade, veio transformar o nosso concelho, tem um papel importantíssimo naquilo que é a dinamização social. O envolvimento das pessoas, a ligação das pessoas, sentir-nos em comunidade entre todos. e esta é a demonstração de que a aposta em projetos sociais, com o objetivo de envolver pessoas, sentir-nos em comunidade, ajudar as pessoas, criarmos solidariedades e amizades entre as pessoas, é para nós fundamental. E é isso que nós pretendemos fazer no futuro, termos projetos sociais, de inovação social, que nos ajudem, sobretudo, no nosso desenvolvimento. E é por isso que estamos a apostar neste momento em vários projetos, que queremos inaugurar para o ano e começar a funcionar e a pô-los ao serviço das pessoas. Nomeadamente aqui do Aduxinco, onde consideramos ter ali um conjunto de tortas sociais, que pode vir a ser um motivo para envolver pessoas ali, para terem competências sociais, mas sobretudo também ao nível do empreendedorismo, poderem ali criarem as suas hortas, produzirem para si ou para venderem inclusivamente. De outra perspectiva também, como exemplo, a requalificação da Quinta do Moinho Velho, que estamos a fazer o projeto e esperamos pôr até o final do ano em concurso. A Quinta do Moinho Velho, pretendemos ali instalar também o Centro de Oportunidades Sociais, onde pretendemos ali dar formação às pessoas, dar-lhes competências sociais, competências até profissionais, ajudá-las a integrar-se socialmente na nossa comunidade. Portanto, estamos com estes projetos e, como vemos aqui na USALB, a melhorar a nossa comunidade, o nosso desenvolvimento social, que para nós é muito importante. A rede das universidades séniores, com as próprias universidades séniores, foram reconhecidas pelo governo como fazendo parte integrante de todo este processo que tem a ver com o social, tem a ver com a solidariedade. Enfim, é uma resolução do Conselho de Ministros que vem abrir todo um processo e um espaço para que esse reconhecimento possa ir mais além, que inclusivamente possa justificar candidaturas a outros voos, financiamentos. Enfim, há todo um processo que agora fica em aberto, que é que será necessário regulamentar, mas o primeiro passo foi dado e ainda bem que foi. Ainda bem que foi agora, porque, embora possamos dizer que já vem tarde, mas não vem tarde. Estas coisas nunca vêm tarde e devemos é orgulhar-nos e estarmos muito satisfeitos por este reconhecimento. Felizmente, apesar de tudo, neste século XXI, as políticas dirigidas aos idosos têm dado alguns frutos, porque a situação dos idosos, em alguns casos, melhorou, ou pelo menos não piorou tanto quanto a situação de outros grupos etários, no que respeita à questão das desigualdades, designadamente aspectos relacionados com a pobreza e com a exclusão social, onde a situação dos idosos, em muitos casos, melhorou, o que significa que houve políticas sociais que melhoraram nesse sentido. E, portanto, noutros casos não piorou tanto, porque nos anos da crise quase tudo piorou, mas não piorou tanto, sendo certo que também o que eu pude ali mostrar dos dados é que o setor, diremos assim, da população que sofreu mais o aumento das desigualdades foi os jovens, são jovens, portanto é o setor das crianças e jovens, onde, apesar de tudo, as políticas foram menos eficientes, ou a crise foi mais profunda, e, portanto, afetou mais essa zona da população e isso é muito preocupante. Porque põe-nos problemas sérios em relação ao futuro, ou seja, coloca questões importantes relativamente à política social para o futuro, porque os jovens, em princípio, estão, para cá está há muitos anos, não é? E, portanto, importa olhar para isso de uma maneira que seja adequada à dimensão do problema. Era uma experiência sem caminho feito, mas foi como houve logo algum entusiasmo, aliás, muito entusiasmo, de muita gente, dos alunos, dos professores, muitos dos quais ainda são os mesmos desse início, e também da nossa parte, nós também percebemos que poderíamos aqui ter um papel importante congregando estas boas vontades, quando digo da nossa parte, digo, de todos nós, do Presidente da Câmara, dos vereadores, todos que estivemos envolvidos nisto, e depois, naturalmente, com os professores, que foram e continuam a ser uma peça fundamental em todo este sistema. Este processo de voluntariado, esta sua quase paixão por esta escola, por esta universidade sénior, penso que é isso é que tem conseguido que o Salve também venha, ano após ano, aumentar o número de alunos. Somos a maior escola de Castelo Branco, com alunos inscritos, o que também nos traz responsabilidades, mas que cá estamos também para as assumir e para lutar para que este processo continue a ter esta dinâmica.